Ah, galera, que loucura que Kevin, Kevin Maquilhau, ele é dano, sério? Que loucura, o Nicolas olhando pra nada, gente, ó. É isso aí, galera, vamos lá, mais uma partida aqui no Minecraft, olha só, eu tô olhando pra nada aqui. Ah, véi, vai logo, véi, antes que você morra assim, né, tipo, cuidado, véi, não. Ah, véi, não fez isso, não fez isso, véi. Ah, errei, gente, me ajuda aí. Calma. Fala de memo, vacilo. Nossa, gente, se eu pegasse aquilo lá, véi, eu ia dar uma cacetada. Ô, louco, véi, que buraco. Ah, o outro, para de gritar, hein, Mike. Ah, saco. Orelha é penico, agora, véi. Sim. Meu time, ó, meu time todo perdido aqui. Cara, acho que a orelha do doutor é um penico assim, né, véi. Nossa, você tem cheio, né, cara. É um penico, né, véi, é um penico. Ô, negócio, pega aí, véi. Pegar o quê, ó, véi. Ah, esses dias, eu tô perguntando nos comentários por que eu pego a árvore inteira, se é alguma espécie de simpatia. Cara. Você pega o quê, véi? Porque eu coleto a árvore inteira aqui, véi. É a simpatia, né, véi, simpatia, assim, do cara insano. Ô, os caras ali, véi, tudo juntinho. Aonde, véi? Ó, gente, estou sem textura. Que legal, né. Ah, ninguém liga, ó. Ninguém liga. Nossa, aquele ele já era, véi. Aquele ele já era, hein. Então mate ele. Bate nele. Bate nele. Ah, pior que ele jogou o olho lá, véi. Ai, caí. Ah, não. Calma, véi. Eu joguei o olho. Ai, quase, véi. Não, mas sabe o que aconteceu, véi? Eu tava pulando, rapaz. Eu tava pulando. Não, não, tá bom. A gente sabe. Você errou, véi. Mas isso acontece com os melhores. Oh, oh, oh. Como assim? Ah, o Nikos é o tal do bonzão, né, gente? Assim, o cara nerdão, né, véi? Cadê você, gente? Cadê o Alan? Eu tô fazendo uma espada de diamante. Pô, eu queria aproveitar aqui e mandar um salve pro Otávio, véi. Salve pro Otávio, grande, Otávio. Sim. Eu fui, hein, véi. Cadê o meu sobrinho, né, véi? Otávio. Otávio, mãe já... Ah, o Fraudão já tinha um, Mike mesmo daí. Como assim, né, véi? Isso, véi. O Fraudão, o Fraudão... Ai, cara. Venha, venha. Não, ela não pula. Nossa senhora. Nossa, que isso? Olha, véi. Shift, shift, shift. Uou, que isso, rapaz. Uou, que que isso, hein? O cara tá sanguinolento. Sanguinolento. Ah, bom, o Nicholas tá lá na base ainda, no shift. Ah, tá. Sim, eu tô observando a área a hora que for, aquele momento. Observando a... Ele tá assim, observando, né? Ai, aonde que será que está o meu companheiro? Nossa, agora sim. Tem gente subindo. Seu parça, véi. Ele tá fazendo a vida, véi. Tem gente... Ih, jogaram o leão no meio, véi. Oh, lá no meio, véi. Nossa. Vai, derruba, derruba, derruba. Derruba mais um. Caraca, gente. Nossa, mãe, o cara morreu. Ô. Olha lá, não tava na ilha, assim. Você vai pra onde, ó? Relax, Nicholas. Relax. Pronto, você vai aí. Que isso, hein, véi. Ó. Vocês tão, né? Vocês tão lutando contra três players, né, véi? Três players. Três players? É, o ar. Ih, o cara vai subir na ar. Eu não tenho como derrubar. Eu não tenho nada. Puxa a vida, véi. Puxa, mas que puxa, né? Olha só. Olha só quanta bola de neve voando ali, gente. Nossa senhora, véi. Se eu subo lá em cima, eu detono esses dois, hein, véi. Vamos assistir aqui, né, gente? Eu vou acertar o olho lá em cima. Assisti aqui de camarote, ó. Será que chega lá? Não, olha, eles tão em dois, Nicholas. Não é bom lá, não, véi. Ah, mas tem que arriscar, né, véi. Mas eles tão... Vai lá, vai lá que eu vou, hein. Tem um que tá quase full diamante, véi. Então vai agora que eles tão trocando item, véi. Vai agora. Agora ou nunca? Vai agora, Nicholas. Vai. Ah, chegou. Vai, Nicholas, vai. Vai, Nicholas. Te acharam, Nicholas? Cuidado. Meu Deus. Ah, velho, eu passo no olho. Ah, falece. Ah, o Alan errou o olho. Nossa, eu cheguei atrasado, Nicholas. Faleceu. Não, não, não. Calma. Foge, Alan. Foge, foge. É muito alto, né? É muito assim, né, véi? Eu tento, Alan. Infelizmente não foi dessa vez, né? Foi frenético, véi. Você tentou, Alan. Você tentou. Uma partida aí vai ficar monótona. Não vai, né, véi? Não vai. Nunca varar, né, véi? Tipo, tipo, pra cima, né? Nunca varar, né, véi? Não. Aquela sala agora, véi? Olha só. 25, 25, 25. 25, véi? Nossa, Camp Twilight. Time verde, véi. Verde, 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 verde. Amarelo. Amarelo, 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 amarelo. Ah, não. Amarelo, amarelo. Não deu, não deu, não deu. Ah, o cara... Ah, não acredito. Ah, amarelo, amarelo, amarelo. Nossa. Ah, relaxa, gente, relaxa. Vocês estão aí todo ranzinho. O que você está batendo aí, Nicolas? Eu poderia aumentar um pouco o som do jogo pra ver os passos. Aumenta aí, Nicolas. Isso aqui é um jogo de FPS, véi. Ah, com certeza. É o que eu digo, né, gente? Pro Alan ser palhacinho, só falta narizinho de palhaço. Pro Mike ser o palhacinho... Ah, sai fora, véi. Sai fora. Vamos lá, gente. Que isso? Cruz. O Alan tá meio bobo, né, véi? Meio bobo, assim. Ah, véi, hoje eu vou me cuidar. Ó, o cara ali, véi. Ah, tá dando lag, véi. Tá dando famigerado lag. Vamos partir pra cima daqueles ali, ó. Eles estão muito... Tá dando lag, né, véi? Eu parei de pegar a árvore inteira e o maluco que comentou isso aí. Não, relaxa, véi. Parei, véi. Parei, parei. Ah, não para, véi. Não para, assim. A tua simpatia... Agora é hora pra derrubar... Onde, Nicolas? Me fala onde, véi. Me fala onde. Ali, ó. Ali. Não para, véi. Se a tua simpatia, você não deve parar. Ah, rei todas as boas, né? Ah, por que que essa ilha, assim, ela separa os amigos, véi? Me conta isso, véi. Por quê? Ah, os caras... Mas caiu, outros caíram. Os caras caíram. Caiu, Nicolas? Ah, não cai, né, véi? Não cai. Os caras caíram ali. Mas por que que essa ilha separa os amigos, véi? Me conta, mimimi, mimimi. Sério? Olha, você tem uma madeira, uma madeira. Vamos lá no meio, véi. Tem um cara lá de costas, ó. Sai daqui, véi. Eu fui no meio. Ah, perdi. Ah, boa, Nicolas. Você deu per... Nossa, vamos, vamos, vamos. O cara aqui, ó. Cadê você? Nossa senhora, derruba, véi. Fui, 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 fui. Não, 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 não me mata, véi. Ele vai correr. Ele vai correr, Mike. Derruba de... Nossa. Ele jogou o olho, ele jogou o olho. Nicolas, ele tá na tua ilha, véi. Ah, nem tô aí, eu tô aqui. Sai da frente, véi. Nossa. Olha os caras aqui, olha os caras aqui, véi. Olha o caras aqui, véi. Vem, 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 vem. Vem. Tô indo, tô indo. Tô indo. Mate ele, mate ele. Vem, véi. Eu tô batendo, véi. Ai, Nicolas, vem aqui. Vamos, bate, véi. Nossa, boa. Eu preciso comer, preciso comer, véi. Tem outro verdinho, véi. Nossa, eu tô quase morrendo. Ah, véi, olá, mano. Que isso, Mike, no bão? Que no bão, véi. Eu tava com meio coração, véi. Ali os caras vindo, Alan. Ah, o caras vindo. Tem um cara camperando ali, ó. Olha só. Meu Deus, eu não quero morrer. Uh! Dei bola de neve, é isso aí. Quem tem bola de neve? Porra, véi. Ah, tá todo mundo usando a mesma estratégia, véi. Ficar camperando aqui nos cantinhos, ó. Sai daí, bando de camper. Ai, eu nem espero decente mesmo. Ah, olha os caras tudo com full diamante, véi. Que porra é essa? Ah, toma, vacilo. Tem um cara vindo, eu vou deixar... Ah, eu ataquei e morri. Ah, eles são muito fortes, véi. Tá todo mundo com... Ah, esse sindicato aí não faz nada. Oi? Como? Olha lá, olha a armadura dos caras, véi. Ah, ele fugiu. É claro, você quer que eu morro? A armadura dos caras, Mike. Poxa, que que é isso, hein? Pô, não tem como, né, véi? Todo mundo vestiu diamante e é isso ali de marronzinho, né, véi? Ah lá, vai dar briga, hein? Vai dar briga ali, ó. Vai dar ruim ali, hein, véi? Eu vou... Eu vou mitar na última partida, véi. Eu tô guardando aqui todo, né, o potencial. Eu também, né? Eu também, né, véi? O que o Nicolás tá fazendo? O que o Nicolás tá fazendo, Nicolás? Conta pra nós aí o que você tá fazendo. O que é essa estratégia, véi? A estratégia deixou os caras se matar e eu tentar ir pra cima, né? Ah, vai ter o time verde inteiro, véi. É, os caras estão todos escondidinhos nessas ilhas aí, laterais, semilaterais, né, véi? Olha lá, olha lá. Deu treto ali, ó. Ó, ó. Começou a... Ah, mas ó... Aqui, ó, nesse vermelho, véi. Ele levou dano, véi. Full diamante. Ele tá full diamante, nem vai, véi. Ele tá levando muito dano, véi. Não. Ó lá. Foi treta. Ih, mas ali é treta. Vai no meio, ó. Ixi, não. Vai ali, Nicolás. Ah, que que... Ah, foi pra... Ah, tem um verdinho ali, Nicolás. Cuidado. Olha lá, Nicolás, o verdinho ali, véi. Nicolás, atrás. Atrás. Olha lá, véi. Atrás, atrás, atrás desse bloco. Nunca varar, né? A gente falou, véi. A gente falou, véi. A gente falou, né? Falei, eu também falei, né? Todo mundo falou, né? Todo mundo falou, véi. Agora todo mundo é amigão que sabe tudo, né, véi? Não, peraí que eu vou parar aqui no carinha do mercado. Eu também, carinha do mercado aqui, ó. Eu também, eu vou trocar aqui a minha... Ah, vamos colocar o quê, véi? As notas malicais, véi? Sério? Deathcry. Deathcry. Aqui, ó. Aquele barulho de ghast, né, véi? Pra assustar os inimigos, né? Bom, sala... Né? Ah, cara... Não, eu não... Vai, sala... Não escolhe uma longe. Não escolhe uma longe. Sala 13, gente. Pode ir. Mentira, 12. Luxury. 12. 12. Fui. Nossa. Verde, velho? Não tá dando muita sorte esses times assim. Não dá muita sorte, né? Ah, tem escolher um time. Eu vacilo. Ah, tem que brincar. É boneca, né, véi? Escolhe um time. Escolhe a corzinha. Ah, droga, véi. Tu sempre caí nesse parkour, gente. Sempre, sempre. Sério, ó. Sério? Eu vou completar ele agora. Você quer ver? Não. Nossa. Olha só. É pior que vai dar tempo se eu acertar esse, gente. Daí dá um tempo, assim, né? Considerável, né? Sai daí, ô... Dá um tempo semilamentável, né, véi? Ah, véi. Esse cara fica aqui. É o... Não foi eu esse que eu vacilo. Ah, o outro nem sabe. Uau, vem cá, véi. Vem aqui em cima. Tô indo, tô indo. Nossa, o cara completou aqui na maior possibilidade, véi. Me espera aí, Mike. Me espera aí que eu já vou, hein, véi? Tô esperando, hein, véi? Vai cair. Vou até sair da frente aqui, hein? Olha só, hein? Olha só. Ah, véi, ó esse tempo vacilo. Tem que ir, é. Tem que ir no gás que dá, véi. Vai, rapaz. Eita porra. Vai, rapaz. Ah, não, véi. Faleceu. Eu vou pular ali no amarelo, hein? No amarelo. Olá, véi? Urra. Que isso, a arte, né? A arte, a arte. É o arte do parkour, né? Foi. Uh, véi. Meu Deus do céu, Barry. Olha esse set, gente. É um set sempre lamentável. Aqui também, hein? Sete, véi. Sete, assim, de tênis, de vôlei, sério? Sete musical. Olha os caras ali, véi. Sete a um? No, véi. Aí, aí, mais boa, né? Aí, 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 dá aquela, assim, apertada no coração, hein, véi? Olha o cara sem armadura. Então mata, Nicolas. Não, mas eu sou assim. Derruba, véi. Alguém derruba, véi. Alguém derruba. 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 Ah, véi. Como assim? A gente vai pegar o baú. Vou destruir o baú, pelo menos, véi. Destrói o baú, véi. É isso? O cara sem armadura ali. Como assim? Vinha, véi. Vinha. Como assim, véi? Como assim? Vai, 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 vai. Boa. Um foi. Ah, o cara. Ó, o cara lá no meio, véi. Ó, o cara lá no meio, véi. Ó, o cara lá no meio, véi. Ó, o cara lá no meio, ó, gente. Vamo lá. Ó, o cara lá no meio, ó, véi. Ah, meio, ó. Os caras se importam com o meio, não se importam com o lateral. Não, hein. Jogaram um olho aqui, véi. Ó, o cara só se importam com o meio, véi. Ai, 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 vem. Ai, 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 ai. Tá pegando fogo. Ai, tá pegando fogo. Ai, 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 ai. Alguém se deu mal, né? Não sei se... Não pode deixar os caras lá fazer isso, véi. Vocês sabem, né? Olha lá, o tal time... Ai, já era, véi. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Que isso, cara? Que isso aí, véi. Que é o cara. Mas vamos fazer a base lá em cima do céu. Vamos, vamos, vamos. Vamos o que, véi? Que vergonha, gente, dessa estratégia. Faleceu. Olha os amarelos. Até agora, véi. Agora fui. Errei o olho. Errei o olho. Vamos aonde? Errei nada. Vamos, 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 vamos. Dá a cacetada, hein, Niklas. Nossa, mas vamos lá. Matei um encantado, véi. Matei um encantado. O Niklas faleceu. Nossa, matei dois, véi. Matei dois. Faleceu, né? Gente, eu joguei o olho, véi. Eu matei dois, véi. Nossa, você é muito matador. Pena que perdeu, né, galera? Então é isso aí, a gente vê no próximo abraço. Ah, chora, matei. Falou.